Galera, eu fiz uma jogadinha ontem Eu deixei o som baixo aqui que eu vou botar em câmera lenta Depois que aconteceu um negócio curioso Foi só um spray transfer Só que aconteceu um negócio muito esquisito Eu quero que vocês vejam em câmera lenta comigo, véi Talvez explique algumas coisas Esse último frag aí Vou voltar e vou botar em câmera lenta, quer ver? Presta atenção Vou até pausar, mano Tipo, a minha mira estava aqui O tiro pegou aqui E a jetia morreu aqui Esse jogo é muito esquisito, na moral, véi